O Hell's Club, uma boate até para identificar as pessoas, era uma boate que teve na década de 90 em São Paulo e era interessante porque assim, naquela época, primeiro que começou essa onda de tipo, puta, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, ninguém quer ir para casa. Pô, onde eu vou? Não, eu vou continuar a balada. E era interessante que juntava todo mundo, todas as tribos, assim, todas, num lugar, numa sala preta, vizinha de parede com a delegacia, acho que era o 14º DP, onde existia uma liberdade assustadora lá dentro e todo mundo podia fazer o que quisesse. Então assim, muitas lembranças interessantes, muito bacana. E o momento do Brasil era um momento meio que tipo de liberdade, da galera que tá curtindo, música forte, a música eletrônica vindo, bombando. Então você tinha, também na sequência já começava a vir as raves, mas as raves eram festas para 20 mil pessoas. Aí você não queria também estar num lugar de 20 mil pessoas, num lugar de 800, 700 e todo mundo amigo, né? E aí até teve um caso interessante que assim, tipo, era vizinho de parede com a delegacia. E óbvio que aquilo ali era uma bomba relógio, uma hora a casa ia cair, né? Como caiu, né? Tipo, sete horas da manhã, até as pessoas que estão escutando, assim, você fazer um experimento, você pegar, assim, ir numa garagem escura e tem um monte de vampiros, você acende a luz, assim, os vampiros ficam tudo assim, ó. É muito esquisito, assim. Então foi mais ou menos o que aconteceu. Tipo, sete horas, oito horas da manhã, a polícia entrou dentro do Hells, apertou um botão de luz, os vampiros todos começaram a tremer, desligou o som e falou assim, o seguinte, agora tem um corredor polonês, todos vocês, 600, 700 pessoas vão fazer a curvinha aqui e vou entrar na delegacia que todos vocês vão ser intimados e conversados porque tem alguma coisa de errado, a gente gostaria de entender, assim. É um momento bacana, é um momento de muita curtição, momento de gostoso, momento um pouco de rock and roll da vida, né? Que a gente sempre gosta um lado veneno da vida. É claro, você imagina uma balada que você chegava cinco horas da manhã e depois terminava meio-dia. Ninguém saía dali, né? Saudável. Mas foi muito gostoso, foram lembranças muito deliciosas que eu tenho da minha vida, assim, e pra completar, eu mexo com moda, eu mexo com comportamento, assim, e o brasileiro, na minha opinião, ele sempre teve um lado meio, não sei, meio, as tribos sempre foram meio reprimidas, assim, tipo, eu acho que o Hells foi um dos lugares que as pessoas começaram meio, porque esse é meu estilo e não tô nem aí, cara, eu gosto de andar de vestido de mulher, bicho, vai aí, vai lá, tá tudo certo, ninguém vai te olhar, todo mundo vai curtir, você vai fazer o que você quiser. Então, assim, desde o Mauricinho até o rock and roll, até o travesti, todo mundo era bem-vindo naquele lugar. Eu acho isso muito especial, acho isso muito legal. Eu até acho que o Brasil tá muito careta hoje, assim, muito careta, muito, muito. Hoje, hoje, assim, só pra tentar localizar, Estados Unidos com a Rua Augusta, em cima tinha uma balada conhecidona chamada Colúmbia, né, e embaixo era uma casa, era um quartinho, ele tinha um anex com Colúmbia, mas era um quarto, era uma bala, uma pista de dança, entendeu? Que falou assim, puta, vamos fazer uma brincadeira aqui, que começa às cinco? Até tem essa onda, tipo, a balada fechava às cinco, né, então a galera descia e tudo pra lá. Hoje é uma sala fechada. Eu, honestamente, eu não sei exatamente o que tá acontecendo lá. Eu passei ontem lá, a boate em si virou um restaurante pra tomar uma cervejinha, tá? Não sei, não tem nada contra, mas virou uma coisa muito mais careta. Eu tenho certeza que as pessoas estão tomando uma cervejinha, comendo uma coxinha lá, não tem ideia do que aconteceu lá, porque lá foi muito bacana, entendeu? Então, eu acho que é um lugar muito mais careta que antes, cara. Muito mais. Tchau, tchau.